Estamos voltando, agora são 18 horas. Boa noite, boa noite, né amor? Eu vou tomar um café bem forte Café bom? Café ruim de dia, que eu li no meu chocolate Deixar quietinho agora, pra endurecer Gostoso docinho, gostoso Obrigado Obrigado Um saquinho Vou colocar o pão de queijo? É bem feio Ai Nossa, pode ser macio Vocês nem precisam enjoar Eu gostei do pão de queijo, dá uma beliscadinha pra mim Dá uma beliscadinha aí Seu parte me nem provou, né? Eu também Só isso Ó, quer isso aqui, você diga uma beliscadinha Beliscadinha Olha o pão de queijo Gostinho, viu? Gostinho Gostinho Câmara lhe Eu também Bom, né? Olha o café dele, que o café é carinho lá, hein? Chorei de estresse, gente Olha o café bom Olha o café preparado De café de estresse tem que ter aquilo lá Gente, uma delícia Salgadinho que o que tem lá? Bolo cuesta A cola quente não dá aqui, né? Dezoito Dezoito horas e três minutos Dezoito horas e quarenta minutos Dezoito horas e quarenta minutos Trouxe Trouxe o potinho de casa Trouxe o que deu, né? Vai demorar um pouco pra ele chegar lá em São Paulo mesmo Sem gré, vocês Vamos parar por aqui